GOOOOOOOL! 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 Logo aos 2 minutos de jogo, o goleiro do Matafogo ainda não tocou na bola e não deu pra ele tocar nessa bola. Primeiro o Romero arriscou. A gente tá revendo, ó. Último colocado. Olha o Ezequiel, o pé direito arrisca, a bola subiu muito. Ele acabou se machucando, hein? Tá acendindo aí o camisa 11 do Matafogo que arriscou ali. Esse Rodrigo Ferreira. Tá valendo. Levança levantou. Toque! Subiu Igor Rabelo, zagueirão. Subiu mais do que todo mundo ali pra colocar pra fora. Grande momento pro Matafogo, hein? Leveu ali a linha de impedimento. Matheus Vidal, tinha o Roger, tinha o Rodriguinho, meteu no Roger. A bola desviou! E o Jefferson pegou. Notamento do Léo, que... Eza, Cássio! A defesa do Corinthians não acompanhou e aí meteu bronca no Bandeira. A defesa do... Mais uma bola do Fagner. O Bandeira deu tudo como legal ali. Tiro de meta para o Botafogo. A gente tá conferindo aqui de novo o lance, ó. Entendeu o Bandeira que tava tudo certo ali. Ezequiel tá chegando lá pra pra direita. Deu o corte, fez o contorno. Apareceu ali o Pedro Henrique. Baixa intermediária. Rodriguinho de primeira pro Fagner. Arrisca. Bate o Jefferson. Só olho. Boa devolução ali pro Fagner. Ele vai evoluindo bem. De primeira. Fala. Passou à esquerda do Jefferson, mas tocou em alguém. Escanteio. Fale de novo aí como é que foi essa chegada do Corinthians, ó. Caiu o Léo. Dá pra bater. Dá pra bater. E ele bateu. João Pedro pegou e o goleiro recolheu. Rapidamente. Gabriel. Deixou atrás pro Léo. Olha o levantamento. Pimpão de primeira. Que chute espetacular do Rodrigo Pimpão numa grande defesa do Cássio. Luiz Ricardo. Levantamento pro Quiesa. Apareceu pra cortar Pedro Henrique. É outro escanteio ali, ó. E o Léo Valencia tá na bola. Faz o levantamento. Chegou o Igor. O bandeira marcou o impedimento. Elton Nunes, que é o assistente número um. Olha ele aí. Marcou o impedimento. E o Vilaron. Pimpão. Levantamento do Pimpão. Olha o toque de cabeça do Ezequiel. Pequenino Ezequiel entre os gigantes zagueiros do Corinthians. Ali você confere. Com Corinthians aqui em 14 jogos contra clubes cariocas. Subiu pra tirar o carne. Chute pro gol de primeira René Júnior. Olha o Pimpão ali. Ganhou a parada. Chega bem o Botafogo. Pimpão. Bapê. O Quiesa bota pra fora. E agora o Quiesa tá reclamando porque entendeu que foi escanteio. Olha o lance, Vilaron. Mais ou menos a ideia da entrada daqui. Olha o Lindoso ali pelo meio. Avança. Toca na esquerda. Arriscou e bateu. Léo Valente. Rodriguinho tocou atrás. Wagner. Arruma. Toca pro Romero. Gol. Romero. 30 minutos do segundo tempo. Viva o torcedor do Corinthians na sua arena. Romero. O Corinthians faz 2 a 0 no Botafogo. Dá uma olhada. Fagner, Romero. E ele bateu cruzado. Mas olha aqui. A bola Gilson. Aí o Léo Valencia. Pega mal. Premier. Botamento no Marquinhos. Gabriel. O Jefferson caiu. Pegou. Bola fácil até pro goleiro. Ligou por ali o Aguirre. Gilson ali pelo meio. Chega Pimpão. Dá pra bater. Dá pra bater. Cássio. Chutaço do Gilson pra grande defesa do Cássio. Dá uma conferida aí, ó. Do peito. Bateu. E viu, né? O Gilson tá batendo o escanteio. Desvio de cabeça. Cássio. Olha o chute pro gol. E é escanteio pro Botafogo. O Cássio fez uma defesa, Vilaron. Que eu vou te contar, viu? Sabe aquele tapinha? Vamos voar.